O Parlamento iraniano aprovou o acordo nuclear concluído com as grandes potências mundiais. Apesar da oposição da ala mais conservadora do regime, o compromisso recebeu o voto favorável de 161 deputados, 59 votaram contra e 13 abstiveram-se. O resultado não é uma surpresa, uma vez que o Guia Supremo, o Ayatollah Ali Khamenei, tinha dado luz verde à implementação do acordo. O compromisso foi fechado em julho, ao fim de dois anos de negociações entre o Irão, os Estados Unidos, a Rússia, a China, o Reino Unido, a França e a Alemanha. O acordo pode agora ser implementado, uma vez que foi ratificado por todos os países signatários. Os republicanos não conseguiram chumbar o documento no Congresso americano. O acordo estabelece que o Irão se compromete a não desenvolver armas atómicas e a limitar o seu programa nuclear civil. Em troca, são levantadas as sanções internacionais contra o regime de Teherão, o que vai permitir relançar uma economia exaurida.